Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Foram liberados hoje 114 milhões de reais para instituições ligadas ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que hoje registra mais de 2 milhões e meio de matrículas. Os recursos são para a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e de Ensino à Distância, além de ações como a Bolsa Formação. Dos 114 milhões liberados, 28 milhões serão para as redes públicas de educação profissional e tecnológica. Entidades do Sistema S receberão 50 milhões de reais. Outras 449 instituições particulares participantes do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, ficarão com 36 milhões de reais. Estudantes contemplados pelo Prouni e pelo FIES terão prioridade na concorrência por vagas de estágio na Administração Pública Federal. O governo publicou no Diário Oficial de hoje as orientações para os órgãos públicos federais sobre a admissão de estagiários. As regras se referem a vagas de nível superior, de ensino médio, de educação profissional e anos finais do ensino fundamental. A carga horária é de 4 ou de 6 horas diárias, desde que compatível com o horário escolar. O estagiário tem direito a férias proporcionais ao período do estágio. A inflação este ano deve ficar em 6,9%, segundo uma projeção divulgada pelo Banco Central. Para o ano que vem, a previsão é de 4,7%. O presidente do Banco Central acredita que a inflação deve se manter no centro da meta, porque a economia tem dado sinais de melhora. Analisando as projeções de inflação e a conjuntura econômica que vivemos, temos as condições para atingir o centro da meta em 2017, ou seja, daqui a 18 meses. Estamos com expectativas em torno da meta para 2017. Alguns analistas acreditam que a projeção pode não ser a projeção exata do Banco Central. Acho que pode ser um pouco acima, mas mesmo nesse caso, a magnitude do desvio não justifica a necessidade de adotar uma meta ajustada para perseguir em 2017. Então, para deixar claro, a meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então, acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. O Banco Central estima ainda que a recessão será menor do que o previsto anteriormente. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% este ano. Em relação à taxa básica de juros, que hoje está em 14,25%, o presidente do Banco Central disse que o governo está trabalhando para reduzir a Selic, mas que isso tem que ser feito de forma responsável. O que está sendo colocado é o seguinte, estamos criando condições para a redução da taxa de juros ou não. Acho que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então, é isso que está todo mundo esperando, que as condições se apresentem para tal. E acredito que todo mundo está acreditando que isso tem que ser feito de forma responsável. Então, eu acho que aqui tem um consenso, que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. E o presidente em exercício, Michel Temer, participou hoje no Paraná da inauguração de uma nova fábrica de celulose da maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. Pelas redes sociais, o presidente disse que o empreendimento tem capacidade de produção de 1.500 toneladas de celulose e que vai atender o mercado nacional, que importa matéria-prima utilizada na fabricação de, por exemplo, fraldas e absorventes. Após o evento, o presidente conversou rapidamente com a imprensa e falou da importância da nova fábrica que vai gerar empregos diretos e indiretos na região. Isto pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões 1.500 empregos, né? Que foram gerados por este trabalho da Clabin, de fora parte, as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. Então, com muita satisfação, que eu participei deste empreendimento, que mostra, digamos assim, as potencialidades do nosso país. Uma operação do Ministério da Transparência e da Polícia Federal investiga fraudes em projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet. Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações direto do Palácio do Planalto. Paulo, mandados de prisão estão sendo cumpridos em várias localidades, não é? Isso mesmo, Jaime. São 51 mandados, sendo 14 de prisão temporária e 37 de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A operação, como você falou, é coordenada pela Polícia Federal e pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e investiga um grupo criminoso que, por 20 anos, fraudou a Lei Rouanet junto ao Ministério da Cultura. Neste período, estima-se que entre 170 e 180 milhões de reais tenham sido desviados. Ocorreram, basicamente, três tipos de fraudes. Superfaturamento de contratos, serviços e projetos culturais que foram propostos, mas nunca foram executados e a apropriação de recursos pelos próprios proponentes dessas iniciativas culturais. Com isso, o grupo, ao invés de promover a arte e cultura no país, realizou neste período, por exemplo, festas particulares com artistas, eventos fechados para empresas e até mesmo um casamento. Entre os crimes que estão sendo investigados está o crime de organização de quadrilha, peculato, falsidade ideológica e também o crime contra a ordem tributária. Lembrando que a Lei Rouanet foi criada em 1991 justamente para promover a arte e a cultura no país. E ela funciona da seguinte maneira. Ao invés das empresas recolherem alguns tipos de impostos federais ao Tesouro Nacional, destinam esses recursos para promover projetos culturais e artísticos que são selecionados pela Lei Rouanet. Volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais.